A Cici, ela vomita, é gás venenoso nos inimigos. Ela sopra um pó, assim, na sua cara, que te dá um dano e te deixa com a tela turva. Sempre o sobrevivente que não é escolhido morre nessa cena. Então, tem que sabotar, eu vou ensinar como se joga de Cici agora. Ó, você vem aqui, já sabota essa bateria aqui. Ó, já sabota. Porque aí, quando o sobrevivente quiser sair por aqui, ele tem que desligar a bateria primeiro. Senão ele toma choque, ó, tá vendo? Ele não consegue fugir por aquele portão ali, por causa do choque. Então, você já começa aqui. Ó, ela faz a entradinha da parede, que eu falei. Pega o sangue, é muito bom coletar o sangue pra você dar pro vovô depois. Ó, tá vendo? Você sabota a válvula, ó, sabotei. Aí, você pode vir aqui, pegar mais pó, pra você sabotar outras coisas. Aí, aqui, basicamente, é mais isso mesmo. O que você vai fazer de Cici. Aí, você já fez essa entrada, você vai pra outra entrada. E toda vez que você passa, se tranca. Pro sobrevivente ter que abrir. Ó, aqui é a entrada da válvula. Eu já envenenei a válvula, então eu sei que eles não vão... Aqui também tem uma escadinha que os sobreviventes, às vezes, sobem por aqui. Então, é bom dar uma acampada. Ah, não é aqui, exatamente. Mas, enfim, eles têm uma escadinha aí que eles dão uma acampada. Eu vou achar. Ó, você pode envenenar o fusível também, ó. A cura também. Não dá pra dar pra ele agora? Aí, você já dá o veneno pro senhor. O boba matou alguém. Ó, agora eu posso... Não foi essa porta que destrancaram. Então, eu tenho que achar aonde foi que destrancaram. Ó, o gerador também, ó. Tá ligado. Significa que eles não conseguem sair por ali. Não foi por aqui também. Eles tão jogando o rato. Eles tão jogando o rato. Eu vou lá pra aquela entrada que eu falei. Morreu mais um. Tá vendo, ó. Ó, eu dei uma baforada nela e o veneno vai dando dono nela. Não. 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 Ah, o que? Se essa entrada aqui estiver fechada Você sabe que eles não Que eles não tem como Tá escrito pra desbloquear a entrada É porque eles não tem Agora é só colocar o vovô No level 5 Que aí a gente vai ter a localização de todo mundo Do último sobrevivente Porque o último sobrevivente Vê a aura do killer Vê a aura dos killers todos Tem outras saídas Mas Essa é a mais fácil assim Vamos dizer Quando o vovô grita Ó Aqui não vieram Tá vendo O gerador tá ligado Não preciso entrar pra saber Ali era uma saída Aqui né Matamos quatro É lógico As saídas todas vigiadas Como eles iam sobreviver Olha, não matei ninguém O Bubba matou todos Mas Fiz bastante ponto Eu sempre nasço na bateria, vou verificar Nossa, a Connie ainda não abriu Babado Aqui a outra entrada Aqui Acabei de achar No trailer Meu Deus A entrada do trailer Tem que ficar aqui Vigiando Ah Eu já estou vendo onde eles querem sair Tem que matar essa filha da puta aqui Matei Matei Obrigada Boa noite E eu vou pegar a outra E aí E aí E aí E aí E aí Tô te falando Eles tão ligeiros, viu? Tem que tomar cuidado pra eles não baterem no voo O boba tá aqui O cara tá lá embaixo Não passaram por aqui Não Não estão em nenhuma das duas entradas Nem na do trailer e nem do... Não dá pra camperar três entradas, né? Eles têm que dar uma lutadinha também Não dá pra camperar três entradas 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 Ele tá aqui, eu vi Tem que tomar cuidado com os ratos Você tá abrindo o portão pra ele Seu animal Ele abriu o portão pra ele Vocês gostaram? Ele abriu o portão Nossa, várias conquistas Vai pra outro lugar Não dá pra camperar Não dá pra camperar Não dá pra camperar Dá pra jumper Não dá pra camperar Não dá pra camperar Ali é o portão Não é a galinha Ai bicha Não coisou o gerador aqui também Tem que upar a vida do velho Olha tem um skiller que joga no time do survival viu Hello Então quer dizer que você gosta de jogar de ratinho O que é que você gosta de jogar de ratinho? Oi Vem aqui amor Matei três nessa Putz A maior Olha a conta de XP eu ganhei nas Quark Olha três skiller de três 2.400 pontos Killed by Sissy Killed by Sissy Killed by Sissy E não tem o que fazer Ainda não tem o que fazer E aí